Não, Maiko. Não, Maiko. Não. Não. Já falei. Não quero que você fique mexendo no meu celular. Gente... Passa aí. Ai! Ai, meu Deus! Como você é agressivo, Júlio César. Qual é o problema com esse celular, hein? Eu posso ver alguma coisa que não deve? O que não deve ver é esse homem nu, que é o cão, né? Mãe, eu vou te pedir um pouco de respeito, porque Júlio César tem uma certa idade. Idade pra ser teu pai. Mãe! Aliás, nem tem pra ser teu pai, viu? Porque o teu pai eu conheci era novinho. Ih, lá na Ilha do Governador. Na época não tinha nem aeroporto, não. Aqui onde era o trem de poço. Mãe, que bobeira. Dona Graça, presta atenção. Isso aqui é uma briga de casal. E tu é muito sem sal. Mãe, amor é uma coisa que não tem idade. Mas tem bolso, né? Putinha interesseira. O que a sua mãe quer dizer com isso? Não, não, nada. Relaxa. Ela não falou nada. Ela tá pirando. Não, porque se não tem confiança, pra quê continuar junto? Porque tu tá perto da hora de ir. Aí ele vai e recebe uma herança e muda de vida. O que você disse, Graça? Que você é o amor da minha vida. O senhor não ouve? Ovo? Ajusta o aparelho, velha da praça. Ih, o que que é? É o Tinder? Credo, mãe. Credo, mãe, eu nunca tive essas coisas. Não, 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 não. Você nunca teve foi cachumba. Mas você tem saró, você catapora e toma um boi de permanganato. Você tem permanganato? Olha que um casal ficou interessado pelo resort pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Olha, por isso que eu falo, na mão de Deus, não é dúvida, é dádiva. É mesmo. E o casal já deve tá chegando. Mãe, vai adiantando as coisas e aproveita pra me deixar um minutinho aqui, pra gente ter um pouco de privacidade. Não vai poder ter privacidade, porque essa casa é minha. Quando tiver a tua, tem privacidade. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sou eu. Ai, a Britney. Porra, Britney. Pensei que fosse um guaxininha tão, no cacete. Pelo amor de Deus, Britney, o que houve? Britney, não pode andar com esse cabelo. Não pode. Que aí tu tá perto de uma área de mata. Aí vem uma pessoa armada, acha que tu é um animal silvestre e te abate. Mãe, eu perdi meu pente. Tá bom, pega a escovinha ali do banheiro, vai. Mas mãe, meu cabelo vai ficar como? Uma merda. Mãe, pentei o cabelo da tua irmã, vai. Ô mãe, me dê, só vai você. Tá, uma raia. Não! Eu tô com dó dela saber que ela tá há tanto tempo no banheiro, que ela já tá assim, ó. Eu vou botar um pouquinho de polvilho depois passar. Pera. Ô, ô, Michael. Ajuda a tua irmã, vai. Ajuda que eu tô com tendinite semana passada. Ah, não. Graça, não. Você precisa descansar essas mãos, passar um creminho. Eu não consigo, porque o moacinho não tá dando no couro. Você acha que eu uso o quê? Tá, mãe, tá. Daqui a pouco, ó, o casal tá chegando aqui atrás da tal das corredeiras. Que legal. Eu vou dirigir o barco, sabia? Não, não. Mas não fala dirigir quando é barco, graça. Tá chata pra cacete, hein, bicha? Ah, o barco é meu, eu dirijo, porra. Eu dirijo a minha vida! Se eu quiser, eu dirijo a porra do barco. Tá certo. Ah, o barco é dela. Michael, vai lá pentear o cabelo da tua irmã, vai. Ai, saco! Tudo que é difícil nessa vida, sou eu que faço nessa vida. Vamos, Brit. Senta aí, senta aí pra falar do tio. Com licença. Olha aqui, Ju. É... Eu queria conversar contigo, pedir desculpa pelo Michael. Porque ele tá naqueles dias, coisa de mulher. Graça! Ele hoje deu uma bola fora... Dificilmente ele vai dar a bola dela. Outra coisa, eu até queria deixar falar contigo. Conversa com ele, pra ver. Eu já converso com o Michael, não dá jeito. Posso tentar, viu? Não, então deixa. Pra tentar, eu tento. Se não é pra conseguir, vai pra porra. Ah, um homem não serve nem pra coisar. Um homem frouxo que... Ah, vai pra porra!